Vestival quebrada, tá tudo em casa, tudo em casa Chute os elementos, venha logo 1998, lá atrás, lá atrás A gente fez o primeiro ensaio Rap com rock, com samba, com jazz, era um intuito Era a música do hip hop, o rap com as outras músicas, era um intuito Oh, oh, oh Firmeza total, firmeza total 20 anos que ela calibriou o prazer Agradecendo a toda a família, a toda a rapaziada Chega mais, chega mais aí pra gente DJ, lá atrás, brigados A guitarra, isso é uma vela No baixo Vamos adornar a pé na praça Vamos no Brasil Bateria Bateria É, cadê o senhor? Brancas, cadê? Sexo foi O que foi Pagmício e radicado Loja É, cadê? É, cadê? É, cadê? Agradecendo a toda a rapaziada presente 20 anos de banda, 20 anos de estrada 20 anos de luta, 20 anos de resistência Nós somos de frentes, meu irmão E a gente tem que dar e abrir A vida em que é força, em que é impacto Um, como sempre, o primeiro trabalho Teatro, lembre-o Esse nome é do DJ Renata Ele que deu esse nome pra banda A gente pensava em fazer entre as coisas que falassem As desigualdades sociais A gente pensava em fazer isso É só isso aí, é só isso aí. Palavra da família, teatro, teatro, teatro. Vamos juntos lá do lado. Jazz, jazz, jazz. Qualidade musical do futebol. Jazz, 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 jazz. Ok, ok. Seja bem-vindo. Busca para dançar e pensar. Ouviram o grito da miséria. Muitos foram jogados das velhas senzalas para as novas favelas. Desci, corri os percos de vielas. Branco, azul, verde e amarelo. Já sei, já descobriu o segredo. Achei a chave do mistério. Paz, minha amada, mãe gentil. Esse verso só é correto para quem te serve os que são os teus certos. A pobre e a miséria cada vez mais perto. Sem algum do seu amor, tudo entre o pé. O porra e no branco, comandando o índio. O barriá, boiá, química. Álcool, cocaína, greve, epidemia. Pouco de carreira, assassinado de pai de família. Só não foi quem não quis. Tudo espanso na mídia. Artigo 18, nova ação de quadrilha. Sobrado delegado, juiz advogado, prefeitos envolvidos e muitos deputados. São esses filhos da puta que governam o Estado. Cê vem na burguesia, lá que a dona, lá que a dona, lá que o que não presta, eles jogam pra cá. E sempre tomam uma boa. Pois existe uma porra que é chamada imunidade. Parlamatário, nada vale, não fazem nada. O progresso tá cheio dessa raça safada. Dessa raça safada. Tchau, 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 tchau. Beto Bilba, cara. Eu entro, eu entro, lembrou os caras quentes. São eles e não balas, os jovens que alimentam. Fremóia, sazinho, filhos de costa quente. Agiram sem pena, mataram sem dó. Os brincadeiros, ganaram o risco, índio, bata, xó. Galdino, mais um, entregar os pendidos. Crime e tarde, mundo culposo, puro homicídio. Tudo na barra, vai do sistema. Mas eram fênis na cronetoria de Brasília. E o júri e o jurístico eram pena. Por isso o tema sistema queima. A briga, o ex-adivinância, tem a lua e a imprena de o índio, o índio, o piloto, o parasita sacão. A vontade de sardê, o N.V. na lama, não investe, não, na educação. Não tem dinheiro pra saúde, mas tem nada que é o burão. me diz o bichinho mortado, caro, baralho. C.P. na burguesia, vai dar mal, o altar. Tudo que não presta, ele joga o batalho. E sempre for o favor, pois existe uma porra que é chamada imunidade. Vá rolar e tal, nada fazem, nada fazem nada. O concurso o parceiro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL